Júlia Faria, foto, Instagram, Júlia Faria deixou os fãs babando com uma foto que publicou em sua página oficial no Instagram neste sábado, 9. Com um look bastante descontraído, ela apareceu com um top de renda claro, um pouco rosado, jaqueta jeans aberto e um shorts curtíssimo, além de óculos com lentes de coração, morning, bom dia, em português, Miami. Escreveu como legenda da imagem, indicando que segue na cidade norte-americana. Tão linda, escreveu um de seus seguidores nos comentários.